Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre sistemas lineares, que é um assunto que os vestibulares de um modo geral eles procuram por questões e questões às vezes boas, questões puxadas, trabalhosas, mas tem que saber, o Enem agora também está começando, a prova anterior já teve um sistema para resolver, então vamos a ela, vamos então ao enunciado da primeira questão para a gente resolver. Uma empresa fabrica três tipos de produtos A, B e C. Se fabricar X unidades de A, Y unidades de B e Z unidades de C, poderá produzir 5 mil unidades a um determinado custo de produção. Mas se triplicar a produção de A, dobrar a produção de B e manter a produção de C, fabricará 11 mil e 500 unidades ao mesmo custo de produção. Diante do exposto para manter o custo de produção, podemos afirmar que, alternativa A, Z maior que 1.750 unidades. Alternativa B, se Z é igual a 1.000, então X é igual a Y. Alternativa C, se X é igual a Y, então Z é igual a 800. Alternativa B, não existe Z tal que X é igual a Y. E alternativa E, se X é maior que Y, então Z é menor que 600. Resolução. Do enunciado temos X unidades do produto A, mais Y unidades do produto B, mais Z unidades do produto C. Então a soma X mais Y mais Z é igual a 5.000. Essa é a primeira equação do nosso sistema. Segunda equação, a segunda parte do enunciado agora. Triplicar a produção do A, então seria 3X. Dobrar a produção do B, seria 2Y. E manter a produção do C, que seria Z. Então a segunda equação, 3X mais 2Y mais Z igual a 11.500. Então a primeira equação, X mais Y mais Z igual a 5.000. A segunda equação, 3X mais 2Y mais Z igual a 11.500. Esse sistema, como você viu ali, a gente montou, ele é um sistema formado com três incógnitas, X, Y e Z, e duas equações. Esse tipo de sistema, ele tem duas possibilidades para ele. Ele pode ser um sistema possível indeterminado, que é aquele que aparece com infinitas soluções, isso eu digo dentro do conjunto dos números reais, ou um sistema impossível. Bom, nesse caso, para que a gente possa resolvê-lo, vamos eliminar uma das incógnitas. Então vamos à solução dele efetiva, vamos lá. Subtraindo 1 de 2, então tirando a primeira da segunda, obtemos 3X menos X, fica 2X. 2Y menos Y, fica só Y. Z menos Z, zero. 11.500 menos 5.000, 6.500. Ou seja, isolando o Y, eu tenho lá. Y igual 6.500 menos 2X. Substituindo esta equaçãozinha na primeira, a gente consegue obter X, como estava na primeira, mais 6.500 menos 2X, que é o Y, que eu estou substituindo, mais o Z da primeira, igual 5.000, que é o resultado da primeira. Isolando agora a letra Z, nós teremos, logo, Z é igual, então ficou X menos 1.500. Então nós conseguimos aqui duas soluções, que são soluções em função de uma incógnita. Você vê, temos o Y igual a 6.500 menos 2X e temos o Z igual a X menos 1.500. Normalmente, sistemas indeterminados resolvemos assim mesmo, né? A gente isola uma incógnita em função de uma outra e a terceira em função da mesma incógnita. Isso daí você vê, dentro do real, eu tenho aí infinitas soluções. Quer dizer, colocando o X, qualquer número real, eu tenho aí várias e várias soluções possíveis. Agora vamos considerar o problema em si. Sendo XYZ números de unidades de produtos fabricados pelas empresas, conclui-se que eles são, então, obrigatoriamente números inteiros e positivos. Portanto, podemos escrever duas desigualdades. Que o Y é um número maior que zero. Daí, substituindo pela fórmula que a gente encontrou, 6.500 menos 2X, eu ponho ele maior que zero. Daí eu tiro a conclusão que o X é menor que 3.250. Na segunda, o Z também é maior que zero, é um número positivo. Substituindo o Z por X menos 1.500, colocando ali o maior que zero, a gente isola o X e temos que X é maior que 1.500. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso? É que o X é um número que varia entre 1.500, quer dizer, acima do número 1.500, até o número 3.250, quer dizer, abaixo do 3.250. Agora, para que possamos saber qual é a alternativa correta, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar uma por uma das alternativas. Então, vamos lá, analisando as alternativas, temos lá, a primeira delas, a alternativa A. Ela é falsa. Por quê? Porque se o X é menor que 3.250, substituindo o X por Z mais 1.500, ele fica menor que 3.250. Passando 1.500 para o segundo membro, você conclui que o Z é menor que 1.750, quando na alternativa havia dito, exatamente o oposto. A alternativa B também é falsa, porque se considerarmos o Z como 1.000, então conclui-se o quê? Que o X é 2.500, somando o Z mais 1.500, que é o valor de X, dá 2.500, e o Y é igual a 1.500, quer dizer que eles não são iguais como havia sido colocado na alternativa B. A alternativa C também é falsa, porque considerando que o X seja igual a Y, então você pega o X, substitui no lugar do Y, na fórmula lá que estava Y igual a 6.500 menos 2X, você tem X no lugar do Y igual a 6.500 menos 2X. Daí você conclui o quê? Que o X não é número inteiro, e portanto o Z não será também número inteiro. A alternativa D é a nossa alternativa verdadeira, porque se o X é igual a Y de novo, como a gente havia concluído na alternativa C, o Z não é número inteiro, e então ela fica como correta, quer dizer, não existe uma possibilidade do Z ter um valor se o X for igual a Y. E a alternativa E, só para a gente dar uma conferida, ela é falsa, porque se o X é maior que o Y, como ele havia colocado, o X seria maior que 6.500 menos 2X. Daí o 3X fica maior que 6.500. 6.500 dividido por 3 é a conta que não dá número inteiro, porque essa divisão 6.500 dividido por 3 dá 2.166,666, uma dízima periódica. Então eu botei que o X é maior ou igual, porque ele pode ser qualquer inteiro acima disso, 2.167. E se o Z for maior ou igual a 2.167, menos 1.500, então o Z será maior que 6.667, o que contraria a alternativa D também. Então nós temos que, diante do quadro das alternativas, a alternativa D é a alternativa correta, é a alternativa verdadeira. Então nesse problema aí você notou um sistema que indeterminado, mas que ele tem várias soluções numa faixa de valores, que ia desde 1750 até 2250. Legal. Agora vamos passar para uma questão número 2, onde nós fizemos aí uma associação com a química. Trata-se de balanceamento de equações em química. Geralmente o professor de química, quando ele faz esse balanceamento, ele procura sempre os menores valores possíveis para fazer balanceamento. Mas na verdade, se você pegar a questão pelo lado matemático, ela tem infinitas soluções, mesmo enquadrada em números inteiros. Então vamos à questão de número 2. A hematita é um minério que tem como principal componente Fe2O3. A partir desse componente é que se obtém o ferro na indústria siderúrgica. A principal reação desse processo é representado pela seguinte equação. xFe2O3 mais YCO dá como resultado ZFE mais WCO2, em que x, y, z e w são números inteiros e positivos. Podemos afirmar quanto aos valores de x, y, z e w que são valores únicos, são proporcionais a 1, 3, 2, 3, respectivamente? São proporcionais a 3, 2, 2 e 3, respectivamente? x é igual a y, igual a 2z, igual a w? x é igual a 3y, igual a z, igual a 2w? Vamos à resolução. Aqui, na resolução, nós fizemos, então, o balanceamento de acordo com os elementos químicos. Então, você vê aqui, a primeira linha foi do ferro. 2 vezes x, que é o ferro, igual a z, que é o ferro na parte da reação, do produto. Depois, aqui, foi do oxigênio. 3x mais y, igual a 2w. Depois, a terceira linha foi do carbono. O y é igual o w. Então, aqui está o nosso sistema. 2x igual a z, primeira equação. 3x mais y, igual a 2w, segunda equação. y igual o w, terceira equação. Você nota aí que é um sistema, de novo, formado por 4 incógnitas, x, y, z, w. E nós só temos 3 equações. Então, nós vamos tentar resolvê-lo substituindo uma na outra. Então, continuamos a resolução. Substituindo 3 em 2, quer dizer, o y é igual o w. Então, vamos substituir o y no lugar do w. Então, ficamos com a segunda assim, 3x mais y, igual 2y. Aí, o y está no lugar do w. Passando o y para o segundo membro, nós temos y igual 3x. Como o y e o w são iguais, conclusão, logo, o w também será igual a 3x. Portanto, a solução pode ser escrita desta forma que a gente escreveu aqui. É a chamada terna ordenada. O x é o primeiro valor, o y é o 3x, o z é o 2x, e o w é o 3x. Em que o x é um número inteiro e positivo. Agora, você vê, para eu saber como é que eles vão ser na sua solução, atribuindo, por exemplo, o x como número 1, nós teríamos assim, 1, 3, 2, 3. Então, daí eu posso dizer o quê? Como o x é um número inteiro e positivo, ele é proporcional, então, a solução é proporcional a 1, 3, 2 e 3, atribuindo como x o valor 1. Então, você notou aí que eu tenho um sistema indeterminado com várias e várias soluções, na verdade, até infinitas soluções, todas elas proporcionais a 1, 3, 2 e 3. E nessas soluções aí, o professor de química, quando vai fazer o balanceamento dessa equação, ele pode fazer com qualquer número proporcional a esses números que a gente calculou. Então, diante disso, podemos afirmar que a alternativa correta da solução da questão seria, podemos afirmar, quanto aos valores de x, y, z e w, que a letra B é a alternativa correta lá. São proporcionais aos números 1, 3, 2 e 3, respectivamente. Bom, então você notou, nesse caso, que nós fizemos dois exercícios, todos os dois envolvendo sistemas onde o número de incógnitas é maior que o número de equações, e de um modo geral, quer dizer, não digo 100%, mas de um modo geral, esses sistemas são mesmo indeterminados. E é o sistema que anda aparecendo muito nas provas por aí, nas provas de vestibulares. Então, se você puder, faça mais alguns exercícios desses, trabalhe bem o isolamento das incógnitas, que, no fundo, no fundo, esses sistemas indeterminados são assim mesmo. você vai calcular sempre isolando em função de uma ou talvez até de duas incógnitas. Então, era isso que a gente queria mostrar para vocês para hoje. Estudem bem, façam bons exames, e até a próxima aula. E até a próxima aula.